Desculpa, te molhei toda. Confessa, vai. Você tá armando essa vingança desde aquele dia, né? Não, mas tem sua justiça poética. Tati, Tati! Tati, olha a Tati. O Jairo, o Jairo, tá lá, o Jairo. Mãe, eu tô acompanhada. Você não tá percebendo? Não, mas eu disse que você ia falar com ele agora. Ô, mamãe, com licença, que nós estamos atrasadíssimo. Tati! Ai, meu Deus do céu, o que eu vou falar pro Jairo agora? Tati, olha a Tati. Tati, olha a Tati. Tati, olha a Tati. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto